Chegando mais um vídeo pra você aqui no canal Calmeia Justo, mostrando pra você acompanhar aqui esta isca, isca armada aqui pra captura de abelha, sem ferrão. E o pessoal de TV Dúvida me perguntou aí qual é o melhor horário pra fazer a coleta da isca, né, quando a gente arma a isca, vê que fez a captura, tá cheia de abelha, e qual que é o melhor horário pra pegar a isca e levar pra casa. Então é o seguinte, você deve pegar sua isca aí sempre no finalzinho da tarde ou então à noite, pra garantir aí que todas as abelhas campeiras vão estar lá dentro da isca pet. Porque se você pegar durante o dia, por exemplo, meio-dia, duas horas da tarde, vai acontecer que muitas abelhas vão estar buscando material pra colônia, buscando pólen, néctar, e você vai levar a isca e muita abelha vai ficar pra trás. Por isso que é bom você pegar sempre no finalzinho da tarde ou à noite, pra garantir que todas as abelhas já retornaram e estão lá dentro da isca pra você levar aí pra sua residência e pra caixa definitiva, tá certo? Mais um vídeo pra você então aqui no canal Calmeia Justo, se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações e acompanhe os próximos vídeos que sempre vai ter novidade pra você aqui. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo!